A União da Fera e do Homem Para fazer você dançar Ele chegou Ele chegou Chegou! Tudo é um crocodilo O Bicho Bom O maior crocodilo do mundo Com a dentada Capaz de esmagar ossos E de lacerar carapaças Com uma força incomparável Seus dentes se tornaram Como lâminas afiadas Capazes de subjugar Presas que nem Ousam desafiá-lo É tudão Crocodilo Alô caçadores A dupla que é a referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar E aí, Santo Isabel Para a hora E aí, Santo Isabel do Pará Como é puta de volta Em Santo Isabel Boninho Complexo Avalanche Lotado do jeito que te gosta E vai começar O show da referência Joga pra cima Que vai começar Joga DJ Kodo Badinho Pressão Bola DJ Kodo Badinho Pressão Solta essa batida Os caçadores Que é pressão Solta essa batida Os caçadores Que é pressão 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 Vai começar Vai fogo Japa Gravações CDs E aí, moleque doido Vai, moleque doido Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegou o togo Pegou o togo Pegou o togo Pegou o togo O Dinho e Gordo Tão na área E o rock Tão na área E o rock Pega fogo Solta Isabel E o rock Joga a mão Só os caras doidos Joga a mão E dá de sal E dá de sal 3, 2, 1 E dá de sal Corre o muzinha Pra cima E grita Pra cima Balança Tremesse É o de mão Bora Lá vai, fogo Toma no bastidão Toma no bastidão Eu meia-vante Eu sumi E o cano tá tudo Geral, geral Geral soltando fogo Foda-se 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 Quero soltando fogo E é Foda-se 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 Os caradores Joga a mão E dá de sal E se brigar Os tris vão pegar Se brigar Os tris vão pegar Quem fica parado Vai levar o Tá ligado? Quem fica parado Vai levar o Tá ligado? Eu não quero ver Ninguém parar Tem a gobelov parado, é burrado É burrado E aí? Quem fica parado vai levar um traje de gato Quem fica parado, vai levar um traje de gato Pra ninguém ficar parado, pra ninguém ficar parado Ó a hora do pra quem é do Sanzabelo Sentado, vem com en View A do momento, maninho no ar O rock doido tá vivo Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é curvo Vai no vacidão, vai no vacidão Bota a palma da palma no chão, empina a foda e pele Vai dançando vai, vai dançando vai Vai dançando vai, vai dançando vai Dia do percinho, desviado do percinho Pra ser vagabundo e vagabundo não namora Pra ser vagabundo e vagabundo não namora E toma putaria que a galera tem doida 3, 2, 1, gola Vai só putaria, vai só putaria Putaria, vai só putaria Ai, 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 ai Vai continuar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Telefona, telefona, telefona A galera de Santos Isabel representando E o Dingo detona mais uma Explode 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 now and bring this motherfucker down Explode Bala no copo dela Bala no copo dela Bala no copo dela Bala no copo dela É bagulho doido Tudo em família, porra É bagulho doido É tudo em família, porra É bagulho doido Ela vem na cavalgada Tô tatuada Puta rara Puta rara Puta rara Puta bixicana Toma, 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 toma Toma da batida Toma da batida Vai virando Vai virando a boa Três, dois, um, porra Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar na você Eu vou sentar na tua piranha Bela no copo dela Bela no copo dela Bela no copo dela Bora, neguinho Solteiro, solteiro Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Já me disseram que aqui em Santo Isabel As mulheres mais sinceras são de Santo Isabel E cadê o grito das mulheres solteiras aí? Quem gosta de fazer fumaça? Isso! Acende o isqueiro, vai! Acende o isqueiro Agora do fundão, acende o isqueiro Acende o flash no celular Deixa tudo no escurinho, Brasil Pra ficar bonito aqui na avalanche hoje Todo mundo acende o isqueiro já Acende o flash no celular também Agora joga pra cima Agora joga pra cima quem é do Paissão do Quem é do Remo Quem bota a fé que o Flamengo vai ser campeão Dá um grito aí! O Flamengo chegou na briga do campeonato brasileiro E quem é flamenguista e acredita no título Dá um grito aí! Bora, boninho! Santo Isabel tá em festa! A nossa assada do Passat e morava! Na contagem! 5, 4, 3, 2, 1 Lá vai fogo! E o bom do rei 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 Os caras do jogamão e o Daliçao Para os caras do A gente não tem MT Daliçao, bora E o DJ Paulão Sal, sal, sal E Daliçao, Daliçao Daliçao, Daliçao E o bom do rei Vai, mano! Tô batidão Tô batidão, bora! A vinha rouba a cena, tá mil graus Ereque do uísque vai pra cima, moleque Só quem tá solteiro, joga longinha pra cima Joga esse ano, sobe, vai puxando o carretel Joga esse ano, sobe, vai puxando o carretel Bora tudozinho, tá Maurício e Fortaleza 3, 2, 1, virou Não dá pra ser feliz com alguém, que infelizmente somente Amei o cafajeste, mas meu coração não viu ser Besta, mas hoje não faz Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o pulso do meu beijo novo pra nós Mais uma E fudeu Cês tão demais Quem conhece é essa aqui, essa aqui ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Em hora de a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Em hora de a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vai sumar O TV de hoje é com a sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar Amigo grandalhão daniel deça de Isabel Oh 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 Hoje tá curtindo a referência Obrigado Tirar o seu coração Agora aqui amor Não por aqui amor Não por aqui amor Não por aqui amor Não por aqui 소� Então é só eu e tu Mas tudo que eu quero é você Te pego só você Lá vai, fogo Vai no caguinho Brota na teta, novinha, pega a visão Puta tania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caturá, vou fazer o Vodão, vodão, vodão Primeiro tu recola, depois senta no céu Vodão, 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 vodão Primeiro tu recola, depois senta no céu Ela chega pisca quando eu faço Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Minha boca não é igual eu acho Enquanto na minha você é sensacional Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a me contar Cai, quando ela vai chata Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar Na rua Vai, 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 vai Doce, 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 doce Se for maquinho eu me amarro No piquinho eu posso mal Acredito eu posso mal Se for maquinho eu me amarro Não existe nada em nosso caminho Nos dois corações e um desejo Segundos, sem você vir Não liga pra quem é O nosso O que a gente vai nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Amigo Mano John Presidente do time dos frios E aqui Valdinho Robaceno, K1DG Vou esquecer Valdinho Robaceno e o Everton da BN E eu vivi com você Então fica aqui Vai descendo Lá vai fogo Conga, conga, conga Conga, conga, conga Conga, conga, conga Como é que tá? Tá doidão ou bolatão? Tá doidão ou bolatão? Tá doidão ou bolatão? Então dança, dança E vai dançando Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordidinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordidinho, vai tocando, pra dirigir, fica parado Pra lá, pra cá, pra lá Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Levante pro outro, comece a rodar Vem de quatro, bota a mão do baco-baco, tira a mão do rugo-baco Esse é o DJ Paulinho E o que comanda a Pantera cor-de-rosa O Farias, participações especiais Esse set vai dar o que falar Toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa DJ o diabrabo, boa Vai no caqueado, caqueado do sapinho Vai no caqueado, caqueado do sapinho Acelera aí, acelera aí Acelera aí Bora, Drico, rouba-cena Eu passando, Drico, rouba-cena Na área Galera de São Domingo do Capim É DJ, moleque Bora, Raimundinho e você Na rua, ela é muito estandante Não pode me ver na rua Todo mundo aqui Tá com saudade de mim Canta, canta Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Velha, domingo agora, dia 3 Domingo, dia 3, vai acontecer o Cirque Benfica E a gente vai estar na sede do Benfica, Murini Mais uma do Imperador Weber, Tim Corre logo nos postos autorizados E cobra teu ingresso antecipado, só 20 conto Porque domingo na sede do Benfica Tem um novo Crocodilo pra você É tudo um Crocodilo Bora tocar mais uma Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso Olha o Juba, quer apagar o negócio lá Ouvir quem me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, saudade Aí o prêmio já do concurso do funk Uma cesta de cosméticos Só com produtos top pra mulherada Ui Tem mais uma, tem? Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Agora O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Paris Ainda que pareça Parabéns, Jana Eu quero te falar Devemos arriscar Você já riscou Eu mesmo então me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Como é que é, vai? Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Essas são as melhores Mas se eu soubesse Que era a última vez Tinha de beijar Uma vez Da banda Batidão do Melody Ah, não mais tinha Batacione, batom platinado Mas como se fosse a última vez Sempre agora que ela não faltará Essa também toca no Passat Moral, né, Sassá? Sassá, Duduzinho Bolota da Mauriquim Fortaleza Cara de Castanhal invadindo o Sul de Isabel Obrigado pela moral, Dudu Valeu, Sassá Valeu, Bolota É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim DJ Léo Malboro Noite é sempre seu Direto também de Bujaru De Gaçado É a dupla aí, né Hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Referência em Bujaru Amor! É os meninos do Gil Solanches Que rocha E no telão, Brasil! Bota pra mim Bota pra mim A Miller diz no telão O melhor diz do Brasil Bora, Guilherme! Olha a Miller na cena aí, ó É Billy Brasil Bota pra mim Eu já estou ficando maluco É de quatro paredes O bagulho fica do... Gordidinho tome o grau Com ele não tem frescura Toca o rock doido que hoje tem Loucura, 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 loucura Tem louca de bala, maluca de bala Louca de bala Toma bala, toma bala No final ela toma bala Toma bala, 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 toma bala Loucura Pichibu raivado Vai, vai, vai Pichibu raivado Vou mandar um refrão Não preciso de citado O Júlio também tá triste, moleque Preciso de citado Papoca, acabou com a vida dele Papoca do Coreia O bravo E o adão de whisky no modo Pichibu bravo Os cabelos dela Pichibu raivado 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 Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Já pra gravações, CDs Tá gravando? Tá gravando? De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você é bem que avisou E o bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, dor que não melhora Solidão, castigo, peito, tô na hora E a minha consciência me faz ver que eu errei Naquele dia Joga a luz aí Brasil, botei uma foto com papoca aqui Se por comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te amo Meu amor Meu amor O teu olhar Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se defender Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo, baby Minha Eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Meu adão de coração Mas com você não dá É tido e gordo na hora Dentro do mundo das melhores Vai dançando Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Sim, ó Foi sentir Vai ficar Dar amor a quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Amigos giz do setor Bate ao abraço pra você Não dá posse do mestre Bora mestre Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero A ficha caiu Posso ver Perdei Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou E não sou mais de ninguém Quando tu me dê um sorriso Eu te dou um beijo Vai vir a tua cabeça Vai perder o medo Deixa o dinho tocar Deixa eu tocar Tocar, tocar, tocar Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Duas paixões Me dividem Mulherada, vai! O que fazer Se tenho que escolher Escolhe agora Está tão difícil Esconder não dá, não Se escolher a mão Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Vai! Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Você me perdeu E agora Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boa Que não ia dar E agora? Agora que eu cresci Você não para de olhar No três, no três Agora eu tô em outra E pra você Um, dois, três Agora Desculpa amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Ganda Nem O que você tem? Joga a mãozinha pra sim Vai endoidar Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade Dia 8 Tá chegando a primeira edição Do Baile do Cicatriz Aqui na Valã Chega lá do Pará Já já vai rolar o concurso do funk Valendo uma cesta de cosméticos Top aqui Ui A mulherada fica Lisonjada Quem ganhar Segue a sua estrada Meu amigo Paulinho Rouba a cena Ele falou Sabia Ia ser sucesso hoje na Valanche Quando o amor acaba Bora roubar a cena O coração sabe o caminho E no telão Brasil Bota a boutique da Couto na cena Aí ó Amiga ruim de encontro Da boutique da Couto Tá no telão Aí ó Amigo Bruno Gold E o casal do churrasco Toca a sucena Eu acendi a chama Aqui no meu coração Bemigo Tardes e o Léo Malboro Tinha pelas ruas pra Já tivemos o privilégio De tocar com esses caras Exatamente Lá no balneário do Gilson Lanches Isto As paz da nossa trajetória Olá de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Bagal gosta pros caras Bagal Segundo É meu coração Bagal fica doido Quando vê esses caras Meus amigos Que contigo sou Bagal falou dois Só de uma vez É muita emoção Ele falou Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar A noite E no telão O homem do jet O cara que tá estourado Na Marina Clube Espaço Náutico Hoje ele tava lá Na Marina Lá na Marina Ele veio pra prainha O cara tá estourado O Brasil Hoje ele lançou no estátua dele Quem quer comigo pra prainha? Vai, vai Os Brothers Vou morrer chamando teu nome Ele fez isso aí, cara? Tentando apagar Olha aqui o Bagal Printou o estátua dele Coração Ele disse Alguém quer ir comigo Pra prainha? Vivemos só morrer Pra me levar no jet Tudo que vivemos O cara é doido, né? Sei que tudo aquilo foi real Você pode me... Sei que não é de coração Doido mesmo, né, cara? Não tem tipo de meu bem Agora! Se você voltar Depois de ontem Ele se superou, ele Pizar seus desejos Mais algum Se fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder E no telão E no meu sofô Bota até primos no telão, Brasil Samente Coré A maior estética automotiva de carro do estado do Pará Não tive aqui Bora, Badeco Bora, Paula Lugar pra ter Arrubi no telão aí, ó Lugar pra ter você Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Quem sabe vai que não! Contigo eu fui feliz Com esse teu jeito Magoou Mas do teu amor eu quero brincha E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos E você hoje disse Não pode saber se sofre o meu pobre coração Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me põe por causa de um amor Isso só é doido, vai! Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Que conhece? Que o remédio Sabe! Amigo alto dos irmãos de metralha de Benevides Mas eu lembro De Rocha Alto De nós dois De nós dois Amigo Gabi e Ingrid Ronda De Santa Isabel Obrigado Gabi E no telão Brasil Acreditei numa história A LJ Engenharias Nem me avisou Serviços É no telão É no telão É no telão Assim, Júnior! Projetos E serviços LJ Engenharia Amigo Júnior da Toro O cara que comanda Te liga aí, ó! Estou aqui pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau Marcante, ó! Curte o som! Dois de nojo, irmão! Pra ficar aqui Sem o teu amor Sem os beijos Seus Sem ter você E agora? Sozinho eu vou A procura de um novo amor Equipe Fute Chavada! Amigo Valdo Santana Lucas Santos Não quero mais Barbeiro Léo Bruninho Leal Meu futuro Verador Rafa Móveis Essa música é firme, né? E é sempre nome Da marca mais famosa Da atualidade É a marca Impérios no telão, Brasil! Bora, Renan! Então tudo bem Você desce Essa é a marca Que atualmente veste A dupla referência do Pará Em meio A coroa mais famosa Do Pará no telão É assim Tanto faz Estourada, pai! Mas Não é o Explodiu, Renan! A gente dá certo Natal, final de ano chegando Martelo Muitas novidades chegando Da marca Impérios O seu corpo É a marca que veste O gordo gílio Acaba com Tá no telão do animal! O meu Deus Eu só quero te falar De o quê? Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista De me amar Japa Gravações C10 Japa Gravações C10 E aí, Brasil! Bota Las Vegas Sport No telão aí, ó A banca de aposta Que paga na hora da atualidade O empresário O Banco Alquim O empresário Ninja Bora pra cima Eco e seventy Que esse negócio é Kosmelinski Sempre tuas Goi Int revinte maravilha com E ela relaxa e mora Para lempar o pé Para lempar o flam Esse bagulho está doido, amor Escolta Que ela shown Conclusão Transcrição Mas Marta do Ta bonita na faima Shark Észco Crocodile É crocodilo! ayudывatelo